Ok café na mesa, mão pra trás, você tá presa Hoje tu vai ser minha ceia, chiu, calada Movimentos lentos, tudo dentro no talento Foi você quem quis me conhecer, malvada Então me puxa de lado, continua deitada Relaxa amorzão, nem precisa levantar Sei que não cansa, que é puro prazer tá Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode ficar, só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha ceia, pareceu do nada Depois que começa não para Depois que começa não para Depois que começa não para Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã